Fala aí galera, eu sou a Adri, esse aqui é o Mark, e o filme em foco de hoje fala de mais um clássico injustiçado, Promo 9 do espaço sideral. Esse sim é um grande clássico, tô falando sério. Mas antes, já deixa seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder os vídeos novos. Promo 9 é apontado por muita gente como o pior filme já feito e dirigido pelo pior diretor, Ed Wood. Exatamente, e hoje a gente está aqui pra comprovar que quem diz isso não compreende a grandiosidade dessa obra. Promo 9 foi lançado em 1959, mas sua história começou bem antes, em 1956. Naquela época, Ed Wood filmava outro projeto com o Drácula Bela Lugosi. No entanto, como o Bela Lugosi desidera, as filmagens foram arquivadas. O projeto ficou inacabado até que Ed Wood teve a ideia de usar as imagens em outro filme. No caso, o Promo 9, do qual vamos falar nesse vídeo. Feito com a grana de fiéis da Igreja Batista, Promo 9 teve sua história de produção contada no filme que o Tim Burton rodou em 1994, Ed Wood, onde o diretor foi vivido aí pelo Johnny Depp, né, o Jack Sparrow, também espancador de mulheres dele. Na época em que ele atuava ainda. É, na época em que ele atuava ainda, né, porque é a despeita do que algum pessoal faz. Houve uma época em que o Johnny Depp realmente atuava. Bom, aí você pode me perguntar, pobre, o Bela Lugosi deixou muitas cenas gravadas pra poder fazer um outro filme, né, com essas imagens? Será? Não! Na verdade, eram apenas três cenas, né? Era uma cena dele num velório, uma cena dele, assim, na frente de uma casa, assim, e uma cena dele andando lá misterioso por um descampado. Mas vocês acham que esse pequeno detalhe impediria um gênio criativo como Ed Wood de concluir esse projeto ambicioso? Claro que não! A solução foi bem simples, na verdade. Repetir essas cenas algumas vezes pra ninguém perceber, né? E aí, colocar um outro cara que, pô, parecidíssimo, né, pra fazer as cenas novas, né? E aí, assim, pô, claro que o cara já era nós idênticos, né? Mas pra disfarçar um pouco, né, caso alguém, assim, com um olhar mais crímico, né, percebesse que era outro ator, é, ele ficava usando uma capa, assim, na frente e tal, com o Drácula, né? Que não tem nada a ver com... Eu, eu discordo! Eu acho que é uma coisa que compõe legal com as cenas e também ajuda mesmo a disfarçar, porque, realmente, eu vendo, eu não consigo diferenciar quando é esse outro ator e quando é o Bela Lugosi. Pô, é impossível! Ficou mais alto que a E. Mais novo, mais novo. E é isso que a gente vai conferir agora. Um abraço, meu amigo. Nós estamos todos interessados no futuro, porque é onde você e eu vamos gastar o resto de nossas vidas. E lembre-me, meu amigo, eventos futuros, como esses, vão afetar você no futuro. Você está interessado no passado, no misterioso, no explícito. É por isso que você está aqui. E agora, para o primeiro tempo, nós estamos trazendo a você a full história de o que aconteceu naquele dia morto. Nós estamos trazendo você toda a evidência, baseada apenas na testemunha secreta de os miseráveis que survivedam esse ordeio terrível. Os casos, os casos, os casos, meus amigos, nós não podemos manter isso um segredo não mais. Vamos nos punir os culpados, vamos nos juntos. O que é isso, rapaz? O que você está falando? Nada a ver. Com muito embasamento científico, plano 9 do espaço sideral mostra alienígenas que chegam à Terra motivados pelo progresso dos homens na construção de armas. Os visitantes acreditam que a humanidade se destruirá e levará consigo todo o universo. De acordo com os aliens, embora os homens ainda não saibam, em breve vão construir a bomba chamada Soranita, capaz de explodir o Sol. Agora, os cientistas estão trabalhando para a forma de armar o sol. A luz do sol são os meus particulares. Os luz do sol são meus particulares. Os luz do sol são meus particulares. É isso que nem pode fazer como eu disse? Por que a luz do sol não pode ser visto ou mesurado? Você pode ver ou mesurado um atom? A luz do sol é feito de muitos atomos. Então, o que se desenvolvermos essa bomba sol? Nós seríamos uma nação mais forte do que agora. Você vê? Você vê? Vocês são mentes estúpidos! 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 Entretanto, tendo em vista nosso mundinho primitivo, os alienígenas não veem necessidade de enviar um exército. Um único alienígena e sua assistente são suficientes para pôr em prática o terrível plano sorteado, o plano 9. Não sabemos ao certo quantos planos os alienígenas possuem guardados para situações como estas. O plano 9 consiste em ressuscitar os mortos, levando horror aos corações dos terráqueos. Ao todo, os alienígenas ressuscitam. Ah, deixe-me ver. Três mortos zumbis vampiros. A primeira ressuscitada, a esposa do personagem de Bela Lugosi, chamado apenas de Homem Velho. Ela é interpretada por Mayra Numi, apresentadora conhecida por seu alter ego, Vampira. O outro transformado é o próprio Homem Velho. O terceiro zumbi é um inspetor de polícia, vivido pelo lutador Todd Johnson. E ele não vira um zumbi qualquer, mas uma assustadora criatura que jamais fecha a boca. Isso deve doer a mandíbula. Apesar desse plano infarível, os alienígenas são atrapalhados por policiais e um piloto de avião que reside próximo ao cemitério de onde os mortos foram ressuscitados. Vale destacar que este herói pilota aviões moderninhos, que não precisam de nenhum controle, permitindo que o piloto fique contemplativo, enquanto o copiloto joga palavras cruzadas. É preciso dizer que parte da culpa pela derrota é dos próprios alienígenas, que deixaram uma missão tão importante a cargo de alguém que claramente é instável emocionalmente. E ainda uma assistente que não sabe agir em emergências. Afinal, em vez de sair da nave em chamas, prefere levantar voo. Isso aí. Vai dar tempo de retornar ao seu planeta. Acredite no seu potencial. Por fim, vale destacar a injustiça que a Samar é de o de pior diretor do mundo. Com enquadramentos como este. Como alguém pode dizer isso? Mestre, só para encerrar, o design de produção também é incrível. Esse cemitério é o melhor cenário que já vi desde que participava de pecinhas da escola. E aí, Mark, o que você achou desse grande clássico? Bom, primeiro, assim, eu realmente discordo que o plano 9 do Espaço Sideral seja o pior filme já feito. E, pô, você pode agraçar com o seu filme em foco, porque eu estou falando isso de sacanagem. Não, isso é sincero mesmo. É. Já vi coisa pior. É, sinceridade. Abrindo um parê e segue o pé. Tem coisa muito pior, porque pelo menos o plano 9 é divertido. Tem muita criatividade envolvida, né? O cara, né, procurar aqueles efeitos por mais toscos que sejam. E também a ideia, né, de, pô, pelo menos o cara vai pegar três cenas, assim. Quer dizer, é muita criatividade envolvida, né? E há também uma certa ingenuidade, né? É, assim como o Robot Monster, né? Eles têm uma ingenuidade, assim, da época mesmo, né? Dessa coisa de, pô, a história de uma ideia, né, cabeça, uma câmera na mão, né? Porque é de pegar a ideia que, assim, qualquer pessoa com bom senso, diria que, pô, isso não vai dar certo. Mas os caras vão lá e fazem, né? Então tem um certo encanto nisso. Aí, aquela história, né, que quer passar um... Tem uma mensagem. Tem uma mensagem, né? Anti-armamentista, no caso. É, pô, o Ed Wood, pô, tá à frente de caras aí como o Nolo, o Denis Villeneuve. Pô, ele já queria fazer a, pô, porque senão sentia com a mensagem. É, exatamente. E, pô, aí tem outros encantos também, né? O, pô, o elenco, né? Pô, o elenco é um negócio apático. Poxa, o grandão lá. Tom Johnson. É, pô, como é que eu esqueço um nome desse, né? Que, pô, com certeza inspirou o Stan ir a criar o rei do Chris. E, pô, é o Wilson Fisk com os picos carados ali. É, inclusive, provavelmente. Não é porque ele, inclusive, aparece, né, com os ternos claros, assim. Sim. E o cara é idético, assim. Ah, é idético? E a entrega do cara pro filme também, que eu, pô, eu vou te dizer, né? É o melhor zumbi, né, que tem no filme, né? Porque o restante não tem nada a ver com a ideia de zumbi. É, o Bela Lugosi, né? O dublê do Bela Lugosi, pô, tá mais com o Draco. Aí a gente ainda tem a Vampira, né? Vampira, cara, esse ficou de nome mesmo, né? É, tinha um programa de TV, né? É, tinha um programa de TV. Ela era, digamos, a precursora da Elvira, né? Na época ela tava embaixo, por isso que ela tá no filme. Que, pô, ela tá meio a contragosto ali. E, pô, e ela tá com o visual da personagem, né? Que, pô, não tem nada a ver com a ideia do filme. E, pô, os alienígenas, a participação, o Cruzel narrando, né? Sim. Acho que ele tá bêbado, né? Marrando ali o tempo aí. Passando aquela seriedade, aquele apocalipse que está para acontecer. Enfim, todas essas coisas assim... Tem coisas bem piores que plano novo por aí. Sim, ele é charmoso. É. Se é ser como um robot monster e tal, ele tem seu charme. É. Apesar da toskice. É. É ruim, mas dá a volta e... Continua ruim, mas... Só fica engraçado, porque tem filme que é só ruim, né? Tem filme que você vê e não dá vontade de ver de novo. Sim. Agora, pô, um programa novo, um robot monster, um cinderela baiana aí da vida. Pô, eu revejo de boa, porque eles ficam divertidos. A pessoa só não vai curtir se não tiver senso de humor. É, porque tem isso também. As vezes a pessoa só consegue rir de uma piada estruturada, alguma coisa assim. E não consegue rir de situações ridículas, né? Tem isso também. Se você tiver senso de humor e um mínimo de interesse que seja pelo modo como os filmes são feitos e tal, você vai curtir para o ano 9. As vezes é bem legal você ver um filminho ruim assim, pra você dar mais valor aos filmes bons. E também me interessa, como eu disse, em ver, assim, como uma tesão como o Etwood fez aí, né? Pra fazer esse filme dele, né? Que, aliás, é uma coisa que todos nós gostaríamos de fazer. Nossa, eu, se eu tivesse o orçamento, com certeza eu estaria fazendo filmes aí com... Vamos pedir na Igreja Batista. Poxa, será que a gente consegue? Não sei. Deu várias ideias, várias ideias. Bom, mas então, quantas navinhas você dá para Prano 9? Pô, Prano 9, do espaço sideral, me diverte mesmo, dou boas gagalhadas. Gosto de ver as soluções ali do Ed Wood, o modo ali como ele coloca as imagens que não são do filme, né? Que também tem as sequências do Exército. É, que também não é do filme. Lógico que não é do filme, né? Que não tinha orçamento para isso. Os discos voadores amarrados em barbantinho, coisa e tal. Pô. Nossa, é... Pô, é cinco navezinhas, cinco discos voadores para Prano 9, do espaço sideral. E eu gostaria de ter visto filmes aí com Prano 1, Prano 2. Podia ter sido uma franquia. O Prano 10, né? O Prano 10. Eu queria saber, eu tinha muita curiosidade também para saber o que eram os outros planos, né? Porque se um plano é ressuscitar os mortos, transformar em um bivampino, né? Que também não sei. Eu queria saber quais eram os outros grandes planos para destruir, assim, nações. É, lembrando que os alienígenas seios de Salamalek morreram alguns, mas o chefão continua, né? Sim, sim. A verdade, eles poderiam retornar aplicando os outros planos. Sim. Então, eu também dou cinco disquinhos voadores. Então, é isso. Até o próximo filme em foco. Até. E o olho vivo aí nos cemitérios que pode estar rolando aí um plano maquiavélico dos alienígenas aí para trazer os mortos de volta à vida. Isso não faz nenhum sentido, mas... Cuidado! Somente porque eles trazem só três. É. I wonder if that's the last we see of them.